Esse é o lance, não é proibir a moto, é você colocar o grau de responsabilidade na pessoa a ponto dela ficar com medo de fazer o crime. Então, eu falo assim, Portugal deixa, te deixa até o ponto, fala, beleza, você usou, te peguei. Tá aqui uma advertência. Ah, pegou de novo. Então, agora já é uma multa. Quando você levar a multa, você não vai querer fumar de novo. Pô, levei minha multa. Leva de novo uma multa maior. Quando virar processo criminal, para. Entendeu? Você vai criando responsabilidade. Tipo, recreativamente, eu não acho um problema. Tudo bem, se você me pergunta. Eu não acho que é algo que o Estado tem que realmente pegar e pisar no cara que tá usando maconha, tá ligado? Eu não tô falando pra você pisar. Meu Deus, ó meu Deus, o cara tá fumando um baseado. Prende ele, multe ele. Pra mim parece meio absurdo fazer isso só porque o cara fumou um baseado, tá ligado? Não é o baseado, bicho. Você tem que ver o que é a consequência disso. Não é o seu baseado. Quando você pegou o seu baseado, ele tem toda uma cadeia. Você acha que ele deveria ter sido preso? Não. Ou multado? Depende. Depende. Depende do que, exatamente? Você foi fumando. Você foi usando tua maconha. Sim. Isso foi causando... Alguém foi sequestrado, alguém foi morto, alguém foi estuprado por causa do teu uso recreativo. Não necessariamente, né? Tudo bem, estatisticamente foi, cara. Eu trabalho com estatística. Você me fala, a gente morreu, eu e você não morremos. É que depende de onde você compra, né? É que você imagina que todo tráfico é de crime organizado. Mas existem muitos tráficos que não são. É muito filho de papai rico, tá ligado? Que pega e aluga um apartamento na Paulista. Ele tem uma plantação hidropônica lá e vende para os amigos. Esse cara não faz parte do crime organizado, entendeu? Ele não está num grande ecossistema gigantesco internacional. A produção dele é muito limitada. É, então. Ele é apenas um cara lá vendendo para os amigos. Tipo, tem uma diferença ali. A produção dele é muito limitada. Você tem, normalmente, o maconheiro, ele quer um lugar limpo, ele quer uma vizinhança legal, mas ele compra o bagulho dele no local... Na biqueira. Na biqueira, na boca. Sim, sim. Então, isso aí, cara, vai estragando. O ambiente que ele compra vai sendo estragado e ele quer um ambiente legal para ele morar. Então, você não pode deixar o maconheiro numa boa. Não, beleza, cara, você não fez nada demais. Se você for viciado, pegamos você, você é viciado. Então, faz o seguinte, você vai parar. Você vai parar de usar isso aí. É o que fazem em Portugal. Você vai tratar, a gente te dá aqui o tratamento. Pelo SUS de Portugal. Ou Estados Unidos, você vai para rehab. Você vai para reabilitação. Se você não fizer a reabilitação, você vai preso. Então, eles te dão uma alternativa. Você se reabilita e não usa mais. Eu só não acho que esse é o papel do Estado, entendeu? De verdade, assim. Não, tudo bem. Eu não acho que ele tinha que proibir. Eu acho que tinha que os caras, os grandes empresários legais tinham que ter fazendas de maconha. Eles poderiam vender para pessoas maiores de idade, para usar na sua casa, para comer uma pizza, assistir um filme. Eu não acho que seria um problema para o mundo. Eu não acho que ia acabar. Eu não acho que ia dissolver a sociedade. Por causa disso. Eu acho que você ia ter pessoas comproveitando uma puta pizza, assistindo um filme da hora. Eu acho o seguinte, cara. Você falou que foi o problema do álcool e tal. É, o álcool foi bem pior que o maconha, inclusive. Mas até que ponto foi o álcool mesmo e não foi porque você estava maconhando? É, o álcool, cara. Entendeu? O álcool que te deixa inconsequente, burro. As pessoas bebem álcool e batem nas outras. Bebem álcool, dirigem e matam as outras. A maconha te deixa brilhante, cara? Mas não te deixa inconsequente. Tipo, você já viu dois maconheiros brigar? Eles não brigam. Então, rapaz, é outro tipo de problema. Um larica. Agora, dois caras muito bebaços, vai sair briga, entendeu? Porque o álcool, ele afeta o nosso julgamento de uma forma que a maconha não afeta. Ela te deixa agressiva de uma forma que a maconha não deixa agressiva. É tipo, a minha experiência é... Não, tudo bem. Você está... Eu estou a opinião, cara. A minha opinião, quando eu vi o macro, eu vi o macro. Você viu o micro, você está vendo até o caso, Monac, usuário, né? Te deu problema, pode ter sido junção dos dois. Ah, juntar os dois da merda mesmo. Você juntou e deu problema para você. Sim, sim, sim. Problemão. Então, fala assim, ah, não, mas não foi a maconha. Até que ponto você sabe que não foi a maconha? É um caso teu, que você curte e você me falou que ainda ficou com paranoia. Mas você percebe que há uma certa hipocrisia aí, quando a gente não usa o mesmo julgamento para o álcool? Você não concorda comigo que há? Eu concordo, eu concordo, cara, que o álcool tem um aspecto degradante na sociedade muito forte. Você destrói famílias. Então, por que não proibir? Eu acho que você seria mais coerente se você fosse a favor de proibir o álcool também. Aí eu poderia discordar de você também, mas seria mais coerente. Não, porque o grau de problema, tem país que proíbe álcool. E olha o que deu, né, quando proibiram, né? Alcopone, né? Essas pessoas ficando cegas, bebendo uma parada. Então, teve a lei seca americana, que foi... A Constituição americana, você abre lá, tem 10 emendas. A nossa Constituição tem 120 emendas. A americana, que é de 1700, foi, sei lá... 10 emendas, 12 emendas. 10 emendas, cara, e de duas delas, sim. Uma é faz a lei seca e a outra é desfaz a lei seca. Pode crer. Então, fala assim, pô, vamos proibir. Eu acho que pro mundo ocidental, não. O mundo ocidental, o álcool já é uma realidade. Tá na Bíblia, o vinho. Tá na Bíblia. Mas sabia que tem coisa de maconha na Bíblia também? Não, aí você já forçou a sua barra, cara. Aí você já forçou demais, cara. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá. Segue a gente lá.